Passando aqui pra agradecer essa cesta linda que eu ganhei. Olha que lindo, gente. Que trabalho pra colocar toalha, pra colocar um monte de coisa. Então, bilhetinho aqui, ó. Foi com muito prazer. O banheiro pra colocar toalhinha. Lindo. Obrigada, viu? A minha mala já tá quase pronta. Com meus looks todos separadinhos já dentro dos saquinhos. Aliás, da outra vez que eu mostrei pra vocês, esses saquinhos que eu comprei na internet. Muita gente veio me perguntar onde eu comprei. Eu não lembrava. Aí uma seguidora minha achou e me mandou. Aí eu vou marcar aqui pra vocês aonde que eu comprei o Instagram do lugar, tá? Pra vocês entrarem lá. Tem um monte de coisa. Tanto o do look do dia, quanto das minhas necessaires também. Que eu tenho que arrumar ali. Mas, ó. Fica tudo separadinho aqui, ó. Tudo que eu preciso. Aí fica aqui o meu look, meus acessórios, a bolsa, o sapato. E aí fica mais fácil. Eu já levo tudo montado. Agora me falam se ficou bom. Ficou maravilhoso. Tem muita gente que não consegue comer o abacate puro. E aí coloca mel. O mel, gente, nada mais, nada menos que açúcar. Então, a forma de você adoçar o abacate, fazer essa misturinha, você pode até pegar o abacate, cortar em pedaços e polvilhar o whey por cima. Ajuda muito. Fica muito gostoso. Meia noite e ó a minha cara, meu Deus do céu, de acabada. Acabei agora de falar lá no grupo do Edu, que hoje eu consegui entrar só tarde, que eu não parei. E aí acabei de ver todas as mensagens, de falar com elas. A maioria deve estar tudo dormindo. Amanhã quando elas acordarem, elas vão ver minhas mensagens, que geralmente eu entro mais cedo. Mas hoje eu me enrolei toda. E agora eu vou terminar de arrumar minha mala ainda, gente. Que loucura. Mas enfim, bora, que amanhã eu vou encontrar com o amor. Que o amor viajou ontem, terça-feira ele foi pra Goiânia, porque ele tinha uns compromissos lá. E amanhã ele tem show lá perto. E aí eu tô indo encontrar com ele. Bora. A pessoa está uma hora dessa de biquíni, gente. O que que eu vou fazer? Vou fazer o meu bronze. Ó. Tô muito branquela, gente. Muito branquela. Eu não consegui pegar sol lá na fazenda. Peguei um dia de sol e não aguentei ficar muito tempo. Não peguei nada de cor. Nos outros dias eu não aguentei, que tava muito calor. Eu não aguento mais sol. Esquece. Eu pego um pouquinho assim, saudável, mas sol, sol. Eu não consigo mais. E eu não tô aguentando essa brancura. E aí como eu vou viajar amanhã, decidi fazer meu bronze. E aí eu mostro pra vocês. Enquanto ele vai secando no corpo, eu vou terminando de arrumar a mala. Aí vai dar certinho. Bora. Tô com um biquíni de um jeito, a calcinha de outro. Porque eu gosto dessa calcinha, gosto desse... Ele é mais grossinho. Aí eu peguei um de cada cor pra ficar com marquinha que eu gosto. Então, bora. Amanhã eu mostro pra vocês o resultado. Vou dormir branca e acordar preta. Agora... Obrigado.